José Carlos Araújo Os preparativos da seleção brasileira A lambança do Sandro Meirahit Tudo isso no programa de hoje Que já começa com o cartão vermelho dele Gilson Ricardo E é justamente para Sandro Meirahit É o nosso árbitro Alô galera, alô Brasil É o árbitro do Brasil na Copa América Foi o nosso árbitro na Copa do Mundo aqui no Brasil Sandro Meirahit Sabe tudo Arrebenta Como que é? Todo jogo ele arruma um problema Ontem arrumou outro Expulsou lá o tal do carro Ele primeiro deu um amarelo no Cavani Acho que ele não sabia que tinha dado já um amarelo Ele foi ser rigoroso, amarelo Aí ele pegou lá o papel Ih rapaz, já dei amarelo para esse maluco Está expulso o Cavani E o cara que foi lá e Brincou lá no Cavani O Cavani ficou louco Porra, qual é maluco? Sai de mim, sai de mim, encosto E acabou expulsando E o nosso Sandro Meirahit Já está automaticamente suspenso E vai ser afastado da Copa América Está tendo uma reunião agora para definir Dá uma geladeira Ou manda de volta para o Brasil logo Quer dizer, aí o tri vem junto Que é o hábito e as duas bandeiras Ou até na arbitragem Estamos enrolados Até na arbitragem E a CONAF que entra em ação Porque esse cara só tem feito lambança Mesmo aqui no Brasil O destaque agora é do Canhotinha Gerson Muito boa tarde, garotinho Boa tarde, amigos Pintou o campeão Pô, ninguém segura, hein É Arrebentamos com a Ponte Preta Ponte Preta é isso Ponte Preta é aquilo Está em primeiro lugar Vamos lá, arrebentamos Agora, o treneiro Do tricolor Por favor O Gerson tem que explicar para o Gerson Gerson Você é um bom jogador Excelente jogador Tem que ter um pedaço de campo para você Quando esse pedaço Você assumir Bote você o cara Aqui ninguém manda Aqui sou eu E ontem o Gerson É jogador Jogadorasso Não achou o pedaço dele No primeiro tempo Rodou para lá Rodou para cá Uma ponta, outra, meio e tal Aí tirou ele Botou Marco Júnior Aí o Vinícius Veio fazer o papel Que o Gerson Estava fazendo Mais ou menos No primeiro tempo Está certo? E esse Marco Júnior Esse moleque É danado Ele foi lá Foi, foi Arrumaram para ele Ele meteu o gol bonito Meteu o gol não Chutou O goleiro defendeu É porque eu queria terceiro gol Aí o O Elton Silva meteu o gol Bom, tudo certo Tudo certo Depois o Vinícius meteu o outro Nós queremos saber o seguinte É esse time Que nós vamos Pintou o campeão Até que a defesa ontem Deu uma descansada na galera Por isso eu estou gritando aqui Embora tenha chororô aqui do meu lado Pintou o campeão E o Fluminense tirou a invencibilidade da Ponte Preta E venceu por 2 a 0 Veja os gols Roda a VT Com pouco menos de 8 mil pessoas no Maracanã O Fluminense levou a melhor no duelo dos invictos A Ponte Preta não tinha perdido em todo o campeonato Já o Tricolor mantinha a invencibilidade dentro do Maraca Mesmo com 30 finalizações no total O jogo foi sem grandes emoções Mas no segundo tempo a situação mudou Aos 9 minutos O Elton Silva começou a jogada no meio do campo e avançou Marcos Júnior chutou E o lateral aproveitou o rebote do goleiro para abrir o placar No finalzinho da partida Vinícius recebeu a bola de Fred do meio da área E soltou uma bomba direto no ângulo Final Fluminense 2 Ponte Preta 0 Com o resultado o Flusão subiu 3 posições E ocupa a 5ª colocação na tabela Coladinho no G4 com 14 pontos No próximo domingo o Fluminense enfrenta o Goiás Às 4 horas da tarde No estádio Serra Dourada Agora Canhota Mesmo sem jogar bem O Fred participou dos dois gols Exatamente Eu acho que é ali que ele tem que jogar Eu já discuti isso a ver É o pivô Exatamente A gente faz uma brincadeira aqui com o Fred e tal Mas ele é goleador Da meia lua da grande área Para dentro da área É difícil segurar o cara Porque ele sabe Ele tem tudo para jogar ali Ou para dar o passo Ou para fazer o gol Eu não gosto é quando ele vem Ao meio do campo Quando ele vem na lateral Como veio ontem Vem na lateral direito Foi meter uma bola Meteu no meio do campo Meteu um contra-ataque Para a ponte Ali eu não gosto Embora não tenha nada com isso Mas acho Ainda vou dizer mais uma coisinha aqui É? É Ele pode perfeitamente Pelo jogo que ele tem Pela inteligência que ele tem Entrar na seleção brasileira Não tem nada de absurdo nisso E seleção é o momento E o Fred é um jogador Muito inteligente Aí falaram Não porque o Renato Cajá é isso O Renato Cajá é aquilo E ontem? É E ontem? E ontem o Renato Cajá não foi isso nem aquilo Porque a ponte preta está arrebentando Ninguém segura a ponte preta Agora só tem o esporte invicto, né? É, só tem o esporte invicto Porque ainda não jogou contra o Fluminense Ah, o Vitor é pra mim Para que jogaram Ah, então é por ele Alô esporte Se cuida que o Flusão vem aí Chelsea e companhia Agora o Fluminense O Roberto Firmino participou do treino da seleção Depois de ser anunciado pelo Liverpool Aliás, eu queria entender Como é que concentrado O Firmino conseguiu fazer transação Tem empresário na comissão técnica? Será que tem? Não, não, não Não, não tem isso Depois da atividade O sorriso não é à toa Afinal, um salário de quase 2 milhões de reais por mês Mudaria o humor de qualquer um Firmino se transferiu do Hoffenheim da Alemanha Para o Liverpool da Inglaterra Por cerca de 140 milhões de reais O atacante participou do último treino aberto em Santiago Antes da viagem para Concepcion Onde o Brasil enfrenta o Paraguai no sábado Alguns reforços bateram bola separado Mais de 20 anos depois Um futebol que o Brasil tem saudade Gilmar, Mauro Silva, Dunga Todos campeões do mundo em 94 Significa muito para a gente que é jornalista E está aqui pertinho Agora imagine para os jogadores desta seleção brasileira Eles sempre contam algumas histórias do passado para nós Algumas experiências que eles tiveram E isso com certeza ajuda bastante nós jogadores As entrevistas de Mauro Silva e Tafarel foram um capítulo à parte Estou bem mais novo do que o Tafarel, não estou não? O período que eu mais sofri gol na seleção Quando o Mauro estava à frente Tafarel revelou que tentou segurar Neymar Depois da derrota para a Colômbia Para evitar a expulsão do jogador Eu presenciei que muita gente Tentou de todas as maneiras Levar puxando, falando e tudo mais Aquela foi uma decisão própria dele De ficar ali e aí eu não sei o que aconteceu mais Mas um encontro divertido como esse Só poderia terminar em clima de descontração É boleiraça Mauro é boleirão Os coleguinhas que estavam lá Queriam entrevistar jogadores Aí se apresentaram Tafarel E o Mauro Silva 21 anos depois E aí, canhota? É legal, eles são campeões do mundo Tudo certo Agora, eu vou para um outro bate-papo aqui à parte Eles dois estavam lá Tafarel acabou de dizer E o Neymar e tal Cadê a comissão técnica? Para dizer para ele Você não vai ficar aqui Você, Neymar Você não manda aqui Você vai embora E acabou Tanto os ex-jogadores Que viram isso Quanto os dirigentes E a comissão técnica Agora, será que tem aí Comissão técnica? Está certo? Ex-jogadores Que estão participando Direção Duga Para saber Esse cara que entrou lá Para fazer negócio Com o centroavante Vocês estão prestando atenção nisso? Ou está entrando qualquer um? Ou pode entrar Que está aberto? Isso que eu quero saber Vocês não tomaram nem medida para isso E nem medida Para impedir o Neymar De fazer aquela palhaçada Que ele fez Que foi pura palhaçada Dentro do campo Estou respeitando Cabeça quente Dá um bico no Dá um soco no outro Dentro das quatro linhas Eu até admito Agora Fora das quatro linhas É porque não tem direção É isso O que a comissão técnica tem que explicar Como é que o Roberto Firmino Teve contato Com os intermediários Seja com o procurador dele Seja com o empresário Seja com o clube Que o contratou O Liverpool Se dizem que a seleção brasileira Está blindada Ou só está blindada Para a imprensa É isso o seu? Acho que é só para a imprensa Tudo que a gente está sentindo aí É só para a imprensa Aliás Eles brindam É igual negócio de treino secreto Os caras fazem tanto treino secreto Tranca tudo Não Eles fazem tanto treino secreto Que não ganham de ninguém É um negócio engraçado Todo mundo agora que está com essa mania Agora é treino secreto Está bom E quando chega na hora do jogo Toma chumbo E na seleção De repente Firmino É a sensação do Liverpool Está certo Sucesso para ele Merece Fez um bom campeonato alemão Fez um artilheiro lá no Hoffenheim Bacana falar isso Não Brasil e Paraguai Vai ser sábado Às seis e meia da noite O Brasil é o mata-mata Ganhou Vai para a semifinal Perdeu Volta para casa E o Chile é o primeiro semifinalista da Copa América Os anfitriões Encerraram o jejum de 32 anos Sem vitórias contra o Uruguai na competição E eliminaram os rivais num jogo Que o Sandro Meira Rich Deixou bastante nervoso Quando a bola rolou O entusiasmo deu lugar ao nervosismo O atacante Cavani Do Uruguai Deu um tapa no adversário E foi expulso pelo árbitro brasileiro Sandro Meira Rich O gol do Chile Saiu já perto do fim Valdívia rolou E Isla definiu Chile 1 Uruguai 0 Festa da torcida chilena E da presidente Michele Bachelet O adversário do Chile Sairá do confronto Entre Bolívia e Peru Que jogam nesta quinta Em Temuco O gol foi do Isla Mas tem uma foto Que mostra o que motivou realmente A expulsão do Cavani Como é que foi? Olha lá Passou a mão Passou a mão O cara fez isso E o cara não vai reagir? O cara fez isso Mas o Cavani não deu um tapa nele O Cavani Ele fez assim com a mão No rosto dele Mas sem dar um tapa Sem ser agressivo Como que a gente diz Porra, qual é, maluco? Tá doido, meu irmão? Não é minha parada Minha parada é outra Mas eu uso No futebol internacional A gente já viu patolada Tem de tudo E ontem teve também Ontem também teve Agora eu acho isso um absurdo Agora, ele escapou Porque tinha que dar um murro nele Ele até ficou tranquilo A mesma comissão Que afastou o Sandro Mirahic Por incompetência Por falta de correção Na sua arbitragem Deveria também com essa foto Afastar o cara Aí o cara do Chile Tem que ser punido Lógico Ele que provocou tudo isso É lógico Tem que punir o jogador do Chile Por que não vai punir? Porque tá sendo disputado Lá no Chile A Copa América Ah, então não pode Ah, bom, então tá legal É maluco, tem de nada Bagulho é doido E a presidente Bachelet Pulava, pulava, pulava Rápido intervalo Na volta a gente continua Batendo bola com você Sai daí não O argentino herreira Ex-Botafogo Tá lembrado dele Foi apresentado oficialmente Pelo Vasco Na coletiva O Iorico Miranda Disse que o atacante Dispensa apresentações Dispensa mesmo, Canhota? É, dispensa A gente já conhece ele Ele é um guerreiro Ele vai pra dentro Ele não quer saber Nós já vimos isso aqui Agora, resta saber Se no Vasco Ele vai ser a mesma coisa Esse guerreiro todo Nós estamos esperando Estamos esperando também O Vasco reagir A isso tudo que tá aí Porque o time do Vasco É bem superior A essas coisas todas aí Como a gente falou ontem O Léo Moura Que pipocou Não quis o Vasco Quis o Coritiba Pode melar Porque a FIFA foi acionada Para impedir A transferência dele Pro Coritiba Recado final Do Gilson Ricardo E é justamente Sobre o Léo Moura O Léo Moura Vai pra cá Vai pra lá E os caras lá Não liberaram Não é assim Ah, vou trocar de lugar Não é assim Tá escrito no papel lá A última do Canhotinha Isso é ruim pro jogador Tá certo? Ele quer jogar Ele é profissional Ele vive disso Então, quanto mais rápido Arrumar tudo Melhor pro jogador Amanhã Logo depois da Isabelle Benito A gente volta a bater bola Aqui no SBT Boa tarde pra você 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 O que é isso?